Segunda leitura Carta de São Paulo aos Gálatas Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu filho, que clama, Abá, ó Pai! Assim, já não és mais escravo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro. Tudo isso, por graça de Deus. Palavra do Senhor Paulo recorda aqui aos Gálatas algo de fundamental. Cristo veio a este mundo para libertá-los, definitivamente, do jugo da lei. A consequência da ação redentora de Cristo é que os homens deixaram de ser escravos e passaram a ser filhos, que partilham a vida de Deus. A palavra-chave é, aqui, a palavra filho, aplicada tanto a Cristo como aos cristãos. Cristo, o Filho, foi enviado ao mundo pelo Pai com uma missão concreta, libertar os homens de uma religião de ritos estéreis e inúteis, que não potenciavam o encontro entre Deus e os homens e Cristo. Identificando os homens com ele, levou-os a um novo tipo de relacionamento com Deus e fê-los filhos de Deus. Por ação de Cristo, os homens deixaram de ser escravos, que cumprem obrigatoriamente regras e leis, e passaram a relacionar-se com Deus como filhos, livres e amados, herdeiros com Cristo da vida eterna. Depois desta promoção, fará algum sentido querer voltar a ser escravo da religião das leis e dos ritos? A nova situação dos homens dá-lhes o direito de chamar a Deus Abá, Papa. Paulo utiliza esta palavra aqui, bem como na carta aos romanos, apesar de os judeus nunca designarem Deus desta forma. Ela expressa uma relação muito próxima, muito íntima, do gênero daquela que uma criança tem com o seu pai. A insistência de Paulo nesta palavra deve ter a ver com o Jesus histórico. Jesus adotou-a para expressar a sua confiança filial em Deus e a sua entrega total à sua causa. Ora, é este tipo de relação que os cristãos, identificados com Cristo, são convidados a estabelecer com Deus. Gálatas 4, versículo 4, é o único lugar em que Paulo se refere à mãe de Jesus. Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher. No entanto, Paulo não parece interessado aqui em falar de Nossa Senhora, mas em sublinhar a solidariedade de Cristo com o gênero humano. Música 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 Música